Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com The Witcher 3 Como eu falei para vocês, eu quero fazer coisas além da história dos jogos para vocês e eu estou aqui com o Witcher 3 Estamos no início do jogo ainda naquela área porque eu queria mostrar desde o início o que a gente pode fazer nesse jogo O cenário é belíssimo, existem diversos personagens para a gente se comunicar e eu quero ver as coisas que a gente pode coletar, as coisas que a gente pode fazer Já dá para ver no minimapa ali que nós temos essas folhas verdes, está vendo? Dá para pegar ervas Item comum de criação, vamos catar esse aqui que eu posso usar Temos muitos loots por aí, tem outras ervas aqui, pétalas de sei lá o que E depois a gente vai descobrir o que essas coisas fazem, mas provavelmente vão ser úteis em outro momento Nós temos aqui, está vendo aqui que tem um saco aqui, o que é isso? Será que é uma missão com esse cara aqui? Ah, é o comerciante, deixa eu falar com ele Vamos lá, o que tem para oferecer? É que eu não sei o que serve nada, está entendendo? Então não adianta para mim, kit de reparo de armas Pele de coelho e tem como porcaria ali, a porcaria! Eu não sei para o que serve nada, então nem adianta eu ficar tentando pegar aqui, vamos sair É, então esse símbolo na tela é, 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 o que é isso aqui? Ah, pilharra, tem coisa aqui? Ah Tem que saber depois o que é inútil, o que não é, né, e tal É, vamos lá, o que é esse negócio aqui? Ah, é o cavalo, tá, não me interessa o cavalo agora Na verdade não me interessa sim, vamos dar a volta aqui, vem cá Pega meu cavalisco Dá para pilhar mais aqui? Vamos pilhar Coro velho de cobre, tem porcaria, né, como eles estão falando aí Vamos lá O cavalesco Ah, corre Ah, o quadro de aviso é um marcador, olha lá Quadro de aviso Geralt aprende por experiência própria a vigiar seus arredores enquanto viaja Nunca se sabe quando eles arrem de cara com alguém ou algo interessante Uma doze aliapur, começando a vendar produtos raros ou ninhos de monstros inconvenientes Essas localizações são marcadas no mapa com os seguintes ícones Tá ali, ó Todas as marcas disparadas, beleza Esse é o quadro de aviso, deixa eu mexer nesse quadro de aviso Ó, eu posso puxar a espada aqui Ih, eu posso matar hoje Ih, eu posso... Ih, calma aí, galera Relaxa, eu tô tranquilão Meu Deus, quase que eu mato meu bicho Ah, olha só que legal Tem várias coisas, ó Preciso de um arado emprestado, hein, pessoal Tem alguém aí que pode emprestar um arado A questão é que o meu bateu tão forte na pedra que dobrou ao meio E monstro... Ah, a gente pode pegar... Caramba, isso tudo é side quest? Que loucura A gente pode pegar todas essas coisas, legal Pô, acho que é isso que eu... Ó, vamos olhar no mapa do mundo Mapa do mundo Aqui é onde a gente tá Beleza É muita coisa que tem, dá pra dar zundar Nossa, a quantidade... Nossa, a quantidade de interrogação que tem, galera Que loucura É, galera É... Tudo isso eu vou ver E é isso que eu vou trazer pra vocês, entendeu? A história eu vou fazer normal E essas coisas side aqui e tal É isso que eu vou trazer pra vocês Tá? Eu espero que vocês curtam essa parada Tem uma exclamação aqui, vamos ver o que que é Vamos falar esse cara O que aconteceu aqui? Ah, a noite ficou um pouco mais fria Então botei fogo na minha forja Deixei ela bem quente Acei umas linguiças O que acha que aconteceu, imbecil? Algum idiota botou fogo na minha oficina Perdi tudo Tudo Sinto muito Algum suspeito? Toda a porra do vilarejo Vivo aqui há meio século Achei que me vissem como um deles Mas tudo mudou quando os cavaleiros negros vieram Sou o único ferreiro aqui Então tenho que servir na guarnição deles Desamassar armaduras, ferrar cavalos, essas coisas Os Nilfgaardianos não me pagam uma moeda Só me dão equipamentos e pedidos Mas os humanos não aceitam isso Eles acham que estou ficando rico com o infortúnio deles Que eu durmo numa pilha de ouro como um maldito dragão Pararam de falar comigo Cospem quando eu passo E agora é isto Posso encontrar o criminoso Se você estiver disposto a pagar Não tenho muito o que me reste Mas lhe darei tudo se me trouxer o filho da puta Para que ele tenha o que merece Na noite do incêndio ouvi movimentação Do lado de fora da minha cabana Saí para ver se encontrava algum rastro Mas não achei nada Só que eu não tenho olhos de gato Tenho? Boa sorte Good luck Vamos então ver essa parada aí Cindy Addison, rastrear a missão Ah, legal Aí a gente investiga as paradas aqui Cadê o sentido aqui? Ó, o meu sentido Ó, ó, ó Tem coisa aqui Será que esse moleque sabe de alguma coisa? Meu pai já teve uma espada também Um, dois, três O velho bruxo vê vocês Bom Vamos ver o que mais eu vou achar de estranho aqui Talvez lá pra dentro Pele de couro Eu tô procurando pistas, né? Sobe aqui, meu filho Tô catando é tudo, moleque Tô luteando a vida inteira aqui Bom, vamos entrar aqui pra ver se tem Dá pra entrar aqui O que que é isso aqui? Tem alguma coisa lá dentro que eu posso olhar? Ah, tem um negócio aqui no chão Uma vela Ah não, a vela eu só apago Ah, ali, ó Ó, ó Posso melhorar as árvores nessa pedra de amolar aqui? Ué, como assim? Ah, é melhorado temporariamente Agora eu entendi Pô, fera Eu não tô achando nada não, mané Tem um menino ali Ah não, tá aqui, ó Ó, ó O rastro Dos vermes Caraca, que foda, cara Maneiríssimo Vamos aqui seguir o rastro dos vermes Botaram fogo na casa do camar... Opa, dá pra examinar, ó Ó, incendiário insano Ué, tem que voltar? Não, siga a trilha, tá aqui Vamos lá Ué, foi pra água agora O que é isso aqui? Opa, dá pra pescar e tal Tá, mas cadê a guia agora? Acho que tem que investigar mais Ele tirou as botas e entrou na água Deve ter pensado em cobrir os rastros Pô, esse sentido é sinistrão, hein Tá bom, e agora? Agora eu vou ter que olhar mais em volta aqui O que essa placa indica? Essa placa diz o caminho e tal, é isso? Ah, viagem rápida, maneiro Vamos continuar usando aqui o sentido Opa Algo saltou do nada Afogadores Mas ele escapou Tem uma bota aqui, ó Perdeu as botas na correria É, rapaz, eu vou te pegar, rapaz Eu vou te pegar, rapaz Saudações Saudações Não, rapaz Pula Não, 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 não Volta, rapaz Cuide-se Cuide-se Estava sangrando, mas não muito Uma ferida superfície Aí eu voltei pra cá Que maneiro, maneiro Vamos lá Os rastros levam de volta ao vilarejo Exatamente Então é alguém daqui mesmo Quem é? Uh Pra bordo Ficaram adiçando ele, fazendo perguntas Quem é o malandro? O imperador irá nos guiar direto ao Novigrado Pô, cogumelo eu quero Ó, tá aqui, hein O rastro termina aqui Mas eu o reconheceria pelas feridas O que é isso aqui? Filhar? Cara, eu tô roubando é tudo, rapaz Cadê? Ah, é você Marcas de garras de afogadores Tem que ser ele Tá, o que eu tenho que fazer? Vamos falar com os camaradas aqui Vamos lá Que ferida feia Deu de cara com um afogador? O que te importa, caralho? Nossa E o piromaníaco é um doce ainda por cima O ferreiro quer falar com você Não vou falar com um não humano São todos filhos da puta E os anões são os piores Ganunciosos que fazem tudo por dinheiro Forjam as espadas que os cavaleiros negros colocam nos nossos pescoços, não é? Escuta Podemos acertar isso de homem para homem Eu te dou ouro E você não me entrega Minha mãe morreu há pouco E vendi as ferramentas dela Gastei uma parte Mas o que restou é seu Eu posso escolher? E ela é mesmo Não, sem chance, tá maluco? Vou honrar minha palavra Os anões podem ser gananciosos Mas eu não sou Não pode me comprar Então eu vou arrebentar a sua cara O cara tá doidão Acalme-se Agora venha Ah, irado Eu usei a minha habilidade, viu? Vamos lá Agora eu tenho que levar ele de volta para o Ferreiro Vem Caraca, eu gostei Como é que é? O que você me chamou, fera? Dá para eu bater nele? Não pode Pode ir lá Eu queria dar porra nesse fiadão aí Vem, rapaz O cara todo lerdo Usando controle mental nele Cara, eu tô doidinho para ficar fazendo isso aqui Eu quero muito fazer esses tipos de vídeos para vocês Se estão gostando disso Vocês gostaram Esqueça de clicar no gostei Esqueça de comentar Porque eu tô achando irado Eu fazer essas quests paralelas E explorar Coisas secretas Acho muito maneiro Nossa, mas tá muito lento, meu filho Não dá para ir mais rápido, não? E eu acho que o cara bugou ali Vem para cá, rapaz Vem, rapaz Dá para eu acelerar você, não? E empurra esse cara Vai, o cara tá doidão na zero hora aqui Que loucura Meu Deus, é muito lerdo Na moral, eu vou ficar aqui Esperando Dar as porradas aqui Se alguém aparecer Eu tenho um pão Eu vou comer um pão Vai, comi um pão Vou ter que ver Como é que os itens funcionam Qual que é o esquema e tal Vocês viram isso, cara? A quantidade de coisa Que tem na área para mexer Eu vou terminar esse vídeo Indo nesse ponto de interrogação aqui Ver o que que é Depois a gente vê Olha só Olha só isso, cara Essa área do mapa Nossa Eu quero liberar tudo, fera Vamos lá Será que dá para falar com o cara logo aqui? Vamos ver Ah, dá Que bom Não precisava esperar ele, não Hora de acordar O que? O que está acontecendo? Tommy Um piromaníaco em pessoa Nob Você? Conheci a sua mãe por anos Nunca comprei uma moeda a ela É assim que me paga? Já cansei Ei, soldado Um minuto do seu tempo, por favor Não Willis Eu imploro Eu estava bêbado Não sabia o que estava fazendo Eu já disse, mestre Willis Nós ajudaremos você a reconstruir quando os reforços chegarem Os mantimentos foram solicitados Não é sobre isso, parceiro Esse aqui é o incendiário O bruxo o encontrou A forja era importante para as tropas Destruí-la foi sabotagem Não precisa de um julgamento aqui Solte uma árvore Os habitantes do vilarejo vão mesmo te adorar Bem Agora eu estou um pouco me fodendo Sabe Eu detestava os cavaleiros negros no começo Como todos Agora acho que eles podem até trazer ordem a este lugar E ensinar esses vagabundos a serem educados Mas chega disso A sua recompensa E... Consegui resgatar algumas coisas do incêndio A bigorna está inteira Então posso fazer algo para você Se precisar de alguma coisa, me diga E farei um bom preço Beleza, agora a gente tem aqui o ferreiro e tal E depois a gente vai ver isso É... Eu vou... Vamos finalizar o vídeo 50 pontos de experiência Coroa Porra, 20 só Que me erreca, hein Eu consigo marcar no mapa? Deixa eu ver aqui Para essa área aqui Fazer o waypoint Ponto de rota, exatamente Gostei Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Ah, tá aqui Carpeado é o nome dele, legal Anda Vamos, meu filho O vigor do cavalo é bruto Aguenta muito Cuidado aí com esses... Camaradas Cara, tem erva O que não falta aqui é erva, né Caraca É muito lindo isso aqui Que loucura, cara Que jogo lindo Meu Deus Tem uns inimigos aí, hein Na pista, hein Tá vendo ali uns bagulho vermelho? Ó, lugar abandonado Vamos ver o que é isso Eita, tem inimigos Tem inimigos Toma Caraca Foi É, eu quero... Ah, é o Igni que eu tenho O Igni é... Ah, tá Pô, só tinha um camarada aqui Ó, tem mais aqui, ó Toma Caveirou Alquimia de criação e tal Vou pegar esses corpos aqui Não tem nada Mais inimigo ali, ó lá Vai, toma Bate Ai Tem um lobo guaralhinho Lobo mau Caraca, ele corta o bicho ao meio Que coisa horrível Oh, dá pra apelhar aqui, vem Nossa, vários itens interessantes Bom, o que é isso aqui no meio? Achei que eu olhei Só a marcação do lugar Porque não, né Isso aqui é uma serraria Que porra é essa? Consigo entrar nessa casa aqui? Consigo O que nós temos aqui? Nada Foram saqueadores que destruiu isso aqui, ó Pilhar O que é isso? Carna repodrecia Qual é? Tem um livro aqui Onde não dá pra fazer nada e tal Opa Quintessência Item mágico Vamos pegar tudo aqui, maluco Não sei Qual a quantidade de item que eu tô pegando Tá precisando de diabo isso aqui A quantidade de item diferenciada que a gente acha Tem um baú ali também Minério de meteorito É tudo alquimia Não, e o legal é que não aparece Tipo, nada é óbvio aqui nesse jogo Não aparece indicaradamente o que é pra você pegar Destacado, né Então você tem que Investigar mesmo Isso é ótimo Aqui eu tenho nada Aqui atrás também não Pô, sério que não tem nada aqui? Pô, sério que é só isso? Não tem nada secreto Que sei lá Bom, peguei os itens ali Mas sabe lá Se aquilo ali é alguma coisa Um casebre aqui, ó Vou entrar aqui O que é isso? E o cavalo tá com medo Nossa, que feiura Tem mais carne só aqui Vem, garotão Vem Foi Ah, era pra matar os bichos Ex-luta Que área livre de ameaça A população retornou Ah, e aí vai liberar coisas aqui Muito interessante Então tem várias dessas coisas pra fazer E é isso que eu vou provavelmente fazer, galera É, eu queria que vocês Comentassem De ser o que vocês acham Desse tipo de vídeo Né, de Explorando as coisas Liberando e tal Fora do modo história Pra não ficar preso a nada, entendeu E ninguém ficar É... Preso a isso também Porque Talvez a história Ah, eu realmente tô em dúvida Vai depender muito do que vocês acharam Desse vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado E olha só Tem animais Caramba, que maneiro Quem é esse cara aqui? Fusão Olha, tem muita coisa no mapa É isso que eu quero fazer pra vocês Tá Então diga o que vocês acham Né, nos comentários Sobre isso Sebo É, diga nos comentários O que vocês acham Galera, muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever E lá Fugindo do corpo de batalha Tá Caramba, o bicho é brabo Caramba Esse aqui já é bem mais brabezo Esse bicho, hein E o dano que me deu? Bom Então é isso, galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Eu gostei Eu tô gostando muito De The Witcher Então eu espero realmente Que vocês estejam gostando também Que aí dá pra gente fazer mais vídeos e tal Se não é um jogo offline Eu vou jogar de qualquer jeito Esse jogo aqui Então é isso, galera Não esqueçam de clicar no gostei Adicionar um vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado Até a próxima Mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Caralho Caveirou Dá pra pilhar, não? Dá Aqui esse bicho já é bem Uma chapa quente, né Bom Depois eu vou treinar Vamos ver como é que é a progressão Tem muito pra gente ver Nesse jogo aqui Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu